Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, como vocês podem ler aqui no título do vídeo Vídeo só com novidades, gente, recebidos, bafônicos Temos aqui recebido de Carol Kiyoko com Left Cosmetics, certo? Lançamento da linha nova da Carol Kiyoko Temos produtos de loja Laúza, certo? Recebidos de loja Laúza, que é parceira aqui do canal Temos Soft Hair e Dote Cosmetics Bora Bela, gente é babado, confusão, gritaria lá, lá onde? Na pracinha, é babado, mas antes de continuar com o vídeo, gente, que calor está fazendo aqui no meu país, Recife Se você é de fora e quer vir pra cá, se prepare para colocar gelo na sua cueca e na sua calcinha, porque tá babado Complicou Muito calor, gente, o bigode suando, prepara o gelo, mas é sobre isso Tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, YouTube Que legal é isso, hein? Enfim, se inscreve e ativa as notificações Que legal é isso, apogeu Quintos para dois Mas que porra é essa? É sobre isso, comenta aqui, se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, é sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Gente, é babado, todo começo do mês vai ter vídeo duas vezes por dia, tá? Só que já passou essa fase, então assim, agora vai ficar só os vídeos às 19h30 Mas dia 1 ao dia 10, teremos vídeo duas vezes por dia Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar Já vim lá do certão Tá chegando aqui agora, já chega sentando o dedo no like do amor para fortalecer a nossa amizade E é babado, confusão, gritaria na pracinha E segue no Instagram Arroba Denison Diamond Gente, olha, lá no Instagram, eu tô postando tudo em primeira mão por lá Tudo que chega, eu já mostro lá, porque é mais fácil É só pegar o celular e vai fazer os stories aqui Demanda de edição, assim, assim, é sabe? Então demora um pouquinho para chegar Então não perde tempo e segue por lá Porque aí a gente se acompanha em tempo real Então é babado Gente, eu recebi essa caixa Maravicherry, tá? Essa caixa aqui, bafórica Com ela, ela veio na minha caixa A Karol Kiyoko, babadeira, minha amiga, brilhosa Maravicherry E, gente, essa bolsa aqui é muito ticla Ticlas que ticlas, tá? Veio tudo muito embalado Porque eu já tirei aqui os plásticos, bolhas, os babados Eu saí tirando já os punhos, tá? Mas veio tudo muito, muito, muito bem embalado Não veio vazando absolutamente nada, nada, nada E temos aqui mais uma collab, certo? De Left Cosmetics com Karol Kiyoko Fruit Therapy Collabs, Karol Kiyoko Gente, é babado, confusão E eu estaria na pracinha Essa bolsa é tudo no mundo, tá? Para você guardar os seus produtos Para você guardar suas makes Adoro Eu adoro me amarro Gente, olha, veio, tá? O shampoo Detox Esfoliante Muito obrigada por ter me enviado Miglish e Left Este aqui Porque o meu já está na metade ali O meu está indo embora já E agora, né? Reposição desse produto Que ele é fantástico Ele é maravilhoso O shampoo Detox Inclusive tem resenha desse produto aqui no canal Certo? Que ele faz Ele realizando o couro cabeludo As duas esfoliações Tanto a física Quanto a química E é babado O shampoo eu estou apaixonando por ele Gente, olha que luxo Olha que lindeza Certo? Esse shampoo Gente, nova linha Cresce e resiste, tá? De Karol Kiyoko Com leve de cosméticos Fortalecimento capilar Estou orando a luz Ô, luz Se resolva Vou deixar assim a luz baixa Para vocês verem bem o produto, tá? Eu estou um pouco escuro no fundo Mas não importa que o produto ainda está aqui Este aqui é o shampoo Que é um shampoo hidratante, tá? Com extrato de flor de edelvaz Biotina Óleo de alecrim E óleo de damasco Gente, a fragrância desse shampoo Eu vou até tirar aqui Eu já senti ontem Gente, vocês não estão entendendo Como é cheiroso É o cheiro do shampoo detox Nossa, que delícia Que delícia Que delícia Alícia, Alícia E a textura desse shampoo Eu tô com a vontade de tomar a textura dele Eu acho que tem uma textura A barba dele Parece um iogurte Uma coisa bem assim, né? Bem europeia Tá? Tem o shampoo Deixa eu lavar minha mão aqui rapidinho Meus amores Continuando aqui Temos a máscara, gente Essas embalagens Rosé Estão lindíssimas Peça e resiste Fortalecimento capilar Máscara Gente, olha que lindas Essas embalagens Tá muito, muito linda Ai, gente Ai, que texturas São essas E o cheiro é maravilhoso E a textura da máscara Porque A câmera não tá focando Menina, chuta o pão Fazer uma textura babadeira, tá? Tem também o creme para pentear, certo? Que é o finalizador com termoproteção Tá certo? É babado Babado com fusão Gritaria livre Finalizador com proteção térmica Temos o tônico O tônico Quérrimo Com 50 50 não 150 ml O tônico O tônico Ai, gente Eu senti o cheiro ontem Nossa Ai, babado Temos aqui o tônico Temos Gente Tem este Ontem eu já apliquei no meu cabelo Gente Este óleo aqui Parece um sérum Muito fluido Aqui é o óleo Capilar 40 ml Este olhinho aqui Gente Ele é muito fluido Eu vou até dar um spoiler aqui Para vocês Ele é muito fluido Não pesa no cabelo Tem esse cheiro De Ai, gente O cheiro é maravilhoso O cheiro é maravilhoso Vou até colocar aqui no meu PonyTel Este olhinho, tá? Meu PonyTel aqui Este aqui é um Day After Olha o brilho Gente, que escuridão é essa, gente? Ai, meu Deus É muito cheiroso, gente Se olha Essa linha Ela é babado, tá? Essa linha Ela é babadeira Olha, olha, olha É babado, gente E veio também de brinde Essa escova aqui Aqui é uma escova importada É uma escova Massage Brush É uma escova para massagear o couro cabeludo Que luxo Luxuosidade total, minha gente E na live Estava tentando ir no sorteio E os primeiros kits viriam com esse babado aqui Olha que luxo Você fecha aqui o fechinho Aplicar a mão, né? E faz a sua massagem no couro cabeludo Estou doido para testar essa escova Doido para testar tudo Amiga, muito obrigada Por me enviar o lançamento Tá, Carol Left Thank you Thank you, thank you, thank you Estou doido para iniciar os testes Para contar tudo para vocês Com riqueza de detalhes A linha ficou linda, linda, linda Veio até o selinho aqui Da brilhosidade de Carol Você faz parte do time da brilhosidade Ai, gente, essa luz Ela está tirando uma onda com a minha cara hoje Tem dias que... Mas hoje está babado Quando não são esses barulhos aleatórios É a luz Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Meus amores Também chegou caixa de Ela Usa Está vendo? Caixinha aqui de Ela Usa Babado Confusão E peraí na pracinha Na verdade Chegaram duas caixas Três caixas, na verdade Uma com recebidos Uma com comprinhas E uma com recebidos A de comprinha Eu e babado Já mostrei nos stories E enfim É fun Inclusive Saiu resenha ontem Da máscara da Lanza Do shampoo Vai vir Gente, essa caixa aqui Ela chegou ontem Tá? Vieram com Esses dois produtinhos aqui Gente, inclusive Eu testei ontem Minha amiga chegou aqui De última hora Assim, eu te digo Eu dou muito da academia Que diga Ela chegou Aí ia pra um jantar Da Polinésia Não sei o que Ela queria lavar o cabelo Escovar Aí eu usei essa linha No cabelo dela Ela tem o cabelo descolorido Curto, fino E eu fiz Ah, é uma linha Que tem proposta de encorpar Que é a linha Gimme Grip Eu não sei se é assim Que se pronuncia Tá? Me sorry Se eu tô falando errado Que é um shampoo E um condicionador Que tem Que é um conditioner gel Ele tem uma textura Mais de creme gel E gente, essa linha Ela é muito cheirosa Ela tem o cheiro de De dizer groselha A língua azul Que a língua ficava azul É o cheiro daqueles pirulitos Eu não sei se é Não é framboisa Eu não sei Blueberry É um cheiro de pirulito E ambos vêm com 400ml, tá? 400ml cada um E o cheiro dessa linha é babado E o cabelo fica muito bonito, tá? Fica encorpar Eu não vou dar muitos spoiler Porque eu vou fazer resenha pra vocês Mas pra você Que tem cabelo fino Que tá em busca de Um produto Uma dupla Que vai tratar do seu cabelo E dar corpo É babado Certo? Veio lançamentos 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 Temos aqui lançamentos De Alphapath Que é a linha Da Alphapath Style Stories Que é uma linha de De Ai, Jesus Esqueci a palavra De style De modelagem Certo? Pra você que vai fazer Modelagens do cabelo Esse aqui é o spray Grandão, né? Tá? Normal que o meu cérebro Vem com 500ml Esse aqui é o spray Laca Illuminate Spray Red Giant Não entendi Foi nada Original hair spray Aqui tá falando Que ele é um spray De fixação forte Para resultados De longa duração Tá? E é babado Dá pra sentir o cheiro Só quando eu borrifar Agora eu achei muito bonita As embalagens Tá? Um negócio bem assim Bem de Nindebara Da mesma linha Vem o Texturize Dry Shampoo Que é o shampoo A seco texturizante A embalagem verdinha Com 200ml E também veio O babado aqui Que eu nem terei O plastiquinho Que é um É um termoprotetor Acredito Que ele é pra Acelerar Certo? O blow dry cream É um creme Acelerador de secagem Creme volumizador Facilita e agiliza a secagem Combate o efeito crespo Não pesa Ideal para uma Utilização pré-corte Hum, é babado Então com certeza Tem que ter uma proteção Porque ele É pra facilitar Acelerar o processo De secagem Ele vem assim Nessa embalagem De 150ml Tá? Você vai focar Meninas Tudo bom De ter essa luz Ela não tá me ajudando Muito hoje Deixa eu baixar Pra mostrar O produto pra vocês Mais ué Assim que a luz baixa Mostra melhor o produto Tá vendo? Esse aqui É o acelerador de secagem Esse aqui É o hair spray E esse aqui É o dry shampoo Tá? Essa luzinha assim Olha Mostra melhor os produtos Veio também O lançamento Da WeDo Que é da Vela Essa máscara aqui Eu comprei o shampoo O shampoo eu comprei E ela me mandou A máscara, tá? Essa aqui é a máscara Botry E shiny mask Mask hidratante Brilliance Tem um cheiro Bem assim My Girlfriend Tá? O cheiro É bem gostosinho É uma delícia O cheiro, tá? E acho Essas embalagens lindas Essas embalagens Que são recicláveis E tarará O produto de veganos É uma linha Mais natural Tá? E veio um babado Gente Que eu amei Assim Na outra casa Também veio Que é essas Essas levezinhas De portáteis Pra celular Inclusive É babado Deixa eu abrir Aqui pra vocês Olha que luxo É da Alphapaf Tá? E elas são Muito potentes Muito potentes Mesmo Elas são Potentérrimas Eu tinha uma Eu comprei uma Uma vez Da China De uma Da lojinha Que foi tão fraca Essa aqui Ela é mais forte O LED dela E veio o cabinho Pra carregar Eu achei ótimo Ótimo, ótimo E meus amores Lembrando que eu quero Que vocês comentem Comentem tudo aqui O que vocês querem Resenhar primeiro Left Cosmetics Temos o cupom DN10 Certo? Lá no site Atenção da Left Cosmetics Loja Lausa Temos o cupom Denison Diamond 10 Tudo junto É babado Comentem aqui O que vocês querem Resenhar para ontem Pra começar os testes Recebi outra caixa Aqui de Lausa Certo? E aqui nessa caixa Veio Ai gente Ficou babado Veio também Alphapaf Que é este produto aqui Que tem proteção térmica Que é o Cristal Spray Sublime Que ele é um sprayzinho Certo? Para finalizar o cabelo Da linha Beijar É uma delícia Da linha Semidilino, tá? Este produto aqui Veio um olhinho Isso é maravilhoso, gente Olha aqui Que eu olho O cristal, tá? O Sublime Al Hair Essa versão aqui É de 15 A menorzinha Esse olho Ele é luxo Tá? Tem essa versão De 15 Tem a versão De 30 Tem a versão Maior Que eu não sei se é 100 Ou é 60 E vieram uns babados Aqui Veio outro Outra luminariazinha Da Alphapaf Obrigado Ela usa Para me enviar outro Veio Olha gente Vocês sempre falaram Dessas ampolas Muito, muito, muito E agora eu vou testar Para ver, né? Eu acho que eu nunca testei Essas ampolas O seu testem foi há muitos anos atrás Que eu nem lembro do efeito Então assim Eu quero muito testar Essas ampolas E trazer resenha para vocês Que são muito famosas Essas ampolas Da Alphapaf Semi-dilínea Session Oil Tá? Aí tem esse kitzinho aqui Com três Eu estou duro para testar E vieram brushes Gente Esses pincéis São as coisas mais lindas Esses pincéis Da Ecotus São É uma linha nova Na verdade É Natural Kit Elegance Gente A textura desses pincéis Vocês não estão entendendo Não estão entendendo É muito, muito, muito Macio Eu até abri aqui já Para ver a textura na pele Gente É uma delícia Delícia Além de ser muito lindos Os pincéis Eles são muito lindos A textura é certa Ai meu Deus A Ecotus arrasou Eu gosto muito De vocês da Ecotus E esse kit aqui Elegance Além de lindo É perfeito É perfeição Perfeição total Da Ecotus ainda Veio essa escovinha Que é uma escovinha facial Eu achava que era uma escova Para limpar pincel Mas não É uma escova facial Tá? De limpeza facial Mini closing brush Veio também Essa esponja Certo? Essa esponja aqui Da Ecotus Bio Blender É linda com cor Veio da Ecotus ainda Este massageador aqui É Lux Massage Tool Dessa linha Lux Collection Esse aqui é um massageador facial Eu nem abri ele Deixa eu abrir aqui Para ver De minhas unhas Deixa eu fazer uma massageada Que o Eliane Deu nome e sobrenome Dessas unhas aqui Foi só perguntando Quando é que você vai casar Que linha linda Parece unha de casamento Digo Quando eu vou casar? Nunca Se eu conseguisse abrir O massageador Ah, ele é bem É um material Do metal Aí tem essa parte superior E a parte inferior Que faz a massagem Do rosto Bem babadeiro mesmo Um negócio bem assim Parisiense E por último Não menos importante Veio outro kit De pincéis Aqui eu fiquei doido Com isso Obrigado Gente, olha que coisa linda Um negócio holográfico Assim, bem Essa embalagem É super holográfica Linda Esse aqui é da Real Techniques Eu sou apaixonado Por isso que seja Real Techniques Esse kit aqui É um kitzinho mini Deixa eu tentar Tirar para vocês O babado Ele é Um kit para você levar Para viagem Carregar na bolsa Vem com Deixa eu ver se eu consigo Tirar aqui Porque está babado Mil milhão de anos Depois Gente, eu já sei Vem aqui Tá vendo Vem com Três, seis Sete pincéis A textura É uma delícia Esses pincéis compactos Para face E olho Pó, base Blush E olhos Esses pincéis São lindos E a textura É maravilhosa Of Maria São compactos Para levar Para viagem Tudo Na sua Ponsa Babado E de ela Outra Foram esses Babados Tá, gente Chegaram lançamentos De Borabella Que é este Óleo aqui A Borabella Sempre teve o óleo Pequenininho Agora eles lançaram A versão de 60ml Temos o cupom DN5 Na loja Dote Cosméticos E este aqui é lançamento Do lançamento Do lançamento Do lançamento Eu poderia mostrar Mas eu estou mostrando Que é o Elixir Tá Elixir 12 Oil 60ml Que é o lançamento Deles E por último No menos importante A caixinha Babadeira Com lançamentos De Soft Hair Esse vídeo vai ficar Com 10 horas Putz Estou lascado Estou lascado Lascadinho Então para finalizar Aqui o vídeo Gente O cabelo Tá Babado Para finalizar aqui O vídeo Vamos mostrar Os lançamentos Do Soft Hair Que chegaram por aqui Inclusive Já mostrei no Instagram Soft Hair Muito obrigado Pelo carinho Por me mandar Essa caixa Bem Brá 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 Certo Gente Aqui Olha Vamos lá Lançamento Eles lançaram Dois acidificantes Esse aqui é o creme Acidificante em creme Reduz rigidez Por usar dos fios Complexo Vitamínico Condicionante Com pH 3,5 Esse aqui É o acidificante Em creme E eles lançaram Também O acidificante Em líquido Parece creme O pH desse aqui É um pouco mais baixo De 3 Tá É creme Não sei Enfim Vieram mais dois produtos Vieram vários Vieram vários Nossamente Esse aqui É o diferenciante All in one Essa é a versão Spray E a versão em creme Gente Eu só não senti O cheiro dele Deixa eu ver se o cheiro Ah é um cheiro bem gostoso Bem perfumado Tá Deixa eu ver o cheiro É um creme Nossa Ai que delícia Gente Maravilhoso Arrasado o cheiro Vieram creminhos Esse aqui veio até vazando um pouco Esse aqui é clareador para virilhas É o lisa clareador para virilhas E axilas Resultados a partir de 15 dias Esse aqui é o lisa mão Os cremes da Soft Hair Para arremaciar o corpo É muito bom Esse aqui é o lisa pés Vou passar aqui meus pés E atrás estão na Babilônia E foram esses amores Os produtos de Soft Hair Soft Hair Como sempre Obrigado Veio aqui um release Veio cartinha Olá Denison Diamond Ai eu adoro Quando eu vejo essas cartinhas Soft Hair Arrasa Sempre 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 E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar O que vocês querem Rezinha para ontem Que eu já começo a Iniciar os babados dos fluins Vou ficando por aqui Um beijo enorme Não se esqueçam de clicar em gostei E se inscrever De comentar De compartilhar E de me seguir no Instagram Para ficar por dentro De absolutamente tudo Beijos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau